Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vita sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vita sua roupa e pode desaparecer Quem mate me Sobeu, sobeu Quema de mi Sobeu, sobeu Quem mate me Sobeu, sobeu Quem mate me Sobeu, sobeu Vou sem perdão Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Quita sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Quita sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim Sou eu, sou eu 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 Você me perdeu Aqui é a Lily Show e Rony Teclas e Banda Novo Swing ao vivo Bora dançar forró meu povo, bora dançar forró meu povo Banda Novo Swing tocando forró Volzinho TR, meu parceiro Rafael lá do branco Aumenta o som aí, deixa o novo Swing tocar forró moço Oh meu amor, não fique triste Saudade existe, a minha é você Vamos dançar, vamos curtir E essa noite eu só quero te ver Então vamos pro forró Então vamos pro forró, só eu e você Dançar a noite toda até o dia amanhecer E no final da festa eu vou te levar No canto reservado só pra gente se amar Então vamos pro forró, só eu e você Dançar a noite toda até o dia amanhecer E no final da festa eu vou te levar No canto reservado só pra gente se amar Isso é Novo Swing tocando forró, bora dançar forró Volzinho TR, meu parceiro Rafael, deixa o novo Swing tocar aí moço Alô Arles lá do beco Tamo junto Arles Oh meu amor, não fique triste Saudade existe, a minha é você Vamos dançar, vamos curtir E essa noite eu só quero te ver Então vamos pro forró, só eu e você Dançar a noite toda até o dia amanhecer E no final da festa eu vou te levar No canto reservado só pra gente se amar Então vamos pro forró, só eu e você Dançar a noite toda até o dia amanhecer E no final da festa eu vou te levar No canto reservado só pra gente se amar Isso é Novo Swing tocando forró 8, 9, 9, 8, 1, 48, 7, 9, 5, 9, 9, 9, 9, 28, 0, 4, 7, 7 Chama Novo Swing aí que nós vamos fazer forró Hoje tem forró pra nós dançar Lá na casa de Tumé Tumé veio nos convidar Mas hoje tem forró pra nós dançar Lá na casa de Tumé Tumé veio nos convidar Mas não tem nada não Eu danço forró mesmo assim Não tem nada não Eu danço forró mesmo assim Lá na casa de Tumé Tem roupa que dá pra mim O que é meu é de Tumé, o que é de Tumé, o que é de Tumé, o que é de Tumé, o tem é meu O que é meu é de Tomé, o que é de Tomé é meu Eu tenho de Tomé, tenho de Tomé, tenho de meu Mas hoje tem forró pra nós dançar Lá na casa de Tomé, Tomé veio nos convidar Hoje tem forró pra nós dançar Lá na casa de Tomé, Tomé veio nos convidar Mas não tem nada não, eu danço o rol mesmo assim Não tem nada não, eu danço o rol mesmo assim Lá na casa de Tomé, tem roupa que dá pra mim O que é meu é de Tomé, o que é de Tomé é meu Eu tenho de Tomé, tenho de Tomé, tenho de meu O que é meu é de Tomé, o que é de Tomé é meu Eu tenho de Tomé, tenho de Tomé, tenho de meu 899-9928-0477, 899-81-4879-59, chama nós aí bebezinho! Alô meu patrão de Jó e família, alô Miguel, em Planaltina DF, aqui é Banda Novo Swing, Lili Jô e Rony Teclas, alô Fran Produções e Eventos, aqui é do meu Piauí! Lá naquela festa, fica me olhando, o meu coração vai se apaixonando, é no outro dia, doido pra te ver, com o peito roubando, saudade de você, claro que eu faço, quero abraço, quero beijo, quero tudo, quero ficar com você, me culpa do amigo, traz ela pra mim, mas só não demora, senão eu vou sofrer, me culpa do amigo, eu vou correr perigo, vai, 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 com ela na minha cama, dizendo que me ama, vai, 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 me culpa do amigo, eu vou correr perigo, vai, 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 Com ela na minha cama, dizendo que me ama, vai, 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 meu patrão de Jó e família, alô Miguel, tamo chegando aí moço, haha, cê é doido? Aqui é banda novo swing do meu Piauí! Lá naquela festa, fica me olhando, o meu coração vai se apaixonando, é no outro dia, doido pra te ver, com o peito roubando, saudade de você, claro que eu faço, quero abraço, quero beijo, quero tudo, quero ficar com você, me culpa do amigo, traz ela pra mim, mas só não demora, senão eu vou sofrer, me culpa do amigo, eu vou correr perigo, vai, 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 com ela na minha cama, dizendo que me ama, vai, 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 E culpa do amigo, eu vou correr perigo, vai, 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 me culpa do amigo, eu vou correr perigo, vai, 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 não leva na minha cama, dizendo que me ama, vai, 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 vai! Um covado esse meu coração Que não me deixa de esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Jogando quem presta por quem não presta Jogando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Jogando quem presta por quem não presta Jogando quem presta por quem não presta Quando eu tô me apegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Você escada todo colocado junto comigo aí vai Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Jogando quem presta por quem não presta Drogando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Drogando quem presta por quem não presta Drogando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Drogando quem presta por quem não presta Trocão, por quem presta, por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocão, por quem presta, por quem não presta Trocão, por quem presta, por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocão, por quem presta, por quem não presta Tocando quem presta, por quem não presta Tocando quem presta, por quem não presta Tocando quem presta, por quem não presta, por quem não presta Tocando quem presta, por quem não presta, por quem não presta Tocando quem presta, por quem não presta, por quem não presta Tocando quem presta, por quem não presta, por quem não presta Tocando quem presta, por quem não presta, por quem não presta, por quem não presta E eu acordei sem saber, se era um sur Há um tempo atrás, pensei te dizer Eu nunca caí nas suas amadilhas de amor Naquele amor É sua maneira Perdendo meu tempo Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira E não andarei Cinza e rosa Cinza e rosa Nem pensei em contar Por quem não presta Por quem não presta, por quem não presta, por quem não presta Aquele amor Aquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira A noite inteira Essa aqui Essa aqui é o meu patrão Marques Alô, Adalucir meu patrão Pessoal da Palmeira do Sombrindido Tamo junto Em Alagoa do Mato Aí Meu esporte é vaquejada O meu forte é mulher Se tiver mulher eu fico Anda até desliga a pé Mas eu falo é ficar doido Quando eu não vejo as mulher Mas eu falo é ficar doido Só se esta noite é mulher Isso é novo swing ao vivo Nascido em Cristalândia Terra boa de beleza Me criei foi nas caatinga Adulto por natureza Mas eu falo é ficar doido Quando eu não vejo as princesas Mas eu falo é ficar doido Se esta noite é princesa Tem que respeitar novo swing Tocando forró rapaz Se eu pudesse eu queria Uma mulher bem bacana Uma pra me dar beijinho Outra pra levar pra cama Uma pra me dar dinheiro Outra pra nós tomar cana Uma pra me dar dinheiro Outra pra nós tomar cana É meu doutor Leandro Engenheiro Meu esporte é vaquejada O meu forte é mulher Se tiver mulher eu fico Anda até desliga a pé Mas eu falo é ficar doido Quando eu não vejo as mulher Mas eu falo é ficar doido Se esta noite é mulher Nascido em Cristalândia Terra boa de beleza Me criei foi nas caatinga Adulto por natureza Mas eu falo é ficar doido Quando eu não vejo as princesas Mas eu falo é ficar doido Se esta noite é princesa Se eu pudesse eu queria Uma mulher bem bacana Uma pra me dar beijinho Outra pra levar pra cama Uma pra me dar dinheiro Outra pra nós tomar cana Uma pra me dar dinheiro Outra pra nós tomar cana Tem que respeitar a banda Novo Swing tocando porró Seus meninos Alô Azul, ó meu patrão Alô Azul, ó meu patrão Essa aqui eu dedico especial Meu patrão, doutor Leandro Engenheiro Juntamente com Mercadinho Cristal Meu patrão, Edinaldo Aqui é banda Novo Swing, moço Chega não dá mais Não vou correr atrás Cansei de ter você Não quero mais te ver Você foi idiota Por me deixar Agora já tem outra em seu lugar Hoje eu te falei Você não me escutou Agora já era Tenho outro amor Você foi idiota Por me deixar Agora já tem outra em seu lugar Pois eu te falei Você não me escutou Agora já era Tenho outro amor Meu patrão, doutor Leandro Engenheiro Meu patrão, doutor Leandro Engenheiro Meu patrão, doutor Leandro Engenheiro Eu sou idiota Juntamente com Mercadinho Cristal Ei, meu patrão, Edinaldo Aqui em Cristalândia Cê banda Novo Swing tocando porró Aquele lixoiro de teclas Hahahaha Vem que respeita os meus filhinhos Vem que respeite os meus filhinhos Tem que respeita os meus filhinhos Hoje eu te falei, cê não me escutou, agora já era, tenho outro amor Você foi um idiota, vou me deixar, agora já tem outra em seu lugar Hoje eu te falei, cê não me escutou, agora já era, tenho outro amor Isso é banda novo Suíque tocando forró Mercadinho Cristal em Cristalândia Tocou o Leandro Engenheiro, esse é diferente, esse é da novo Suíque, rapazinho Oito, nove, 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 vinte e oito, zero, quatro, sete, sete Novo Suíque ao vivo Paredão Zé do Balde Pessoal de Parnaguá, pessoal da Pissarra e também Aqui é banda novo Suíque ao vivo Eu gosto de ver um forró que seja bem diferente, que tem um ritmo gostoso, que mexe com o corpo da gente Seja se agarrar de um rostinho com rostinho, se amado de frente a frente Eu sempre gostei de festa, mas onde tem um forró, não dou valor, pula, pula e muito mais dança só Eu sei que ninguém acredita, mas vendo mulher bonita eu faço o chão virar porro Ô bandinha vem a boa, dovo Suíque ao vivo Tem muita gente que não gosta de dançar agarradinho Eu acho que gente assim, não sabe o que é um carinho Eu dou valor, um xodó, mas se for pra mim dança só, eu fico em casa sozinho Aqui é Lili Show e Rony Teclas e banda dovo Suíque Eu gosto de ver um forró que seja bem diferente, que tem um ritmo gostoso, que mexe com o corpo da gente Seja se agarrar de um rostinho com rostinho, se amado de frente a frente Eu sempre gostei de festa, mas onde tem um forró, não dou valor, pula, pula e muito mais dança só Eu sei que ninguém acredita, mas vendo mulher bonita eu faço o chão virar porro Tem muita gente que não gosta de dançar agarradinho Eu acho que gente assim, não sabe o que é um carinho Eu dou valor, um xodó, mas se for pra mim dança só, eu fico em casa sozinho Banda Novo Swing ao vivo Aqui é Lili Show e Rony Teclas 8999928-0477 É azulão Pessoal da Lagoa do Mato Essa aqui é pessoal do Beco do Juruna Meu padrão já é do paredão, menta o som aí, né? Deixa a banda Novo Swing tocar forró Vou fazer uma casa de amigo meu, amigo seu, amigo meu Vou fazer uma casa de amigo meu, amigo seu, amigo meu Mas meu amor leva outros quatro que eu empurra a madeira Eu empurra a madeira Eu empurra a madeira E quem tiver dançando vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem tiver vacilando vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Isso é Novo Swing tocar forró Ô bebezinho Vou fazer uma casa de amigo meu, amigo seu, amigo meu Vou fazer uma casa de amigo meu Vou fazer uma casa de amigo meu, amigo seu, amigo meu Mas meu amor leva outros quatro que eu empurra a madeira Eu empurra a madeira, eu empurra a madeira E quem tiver dançando vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Quem tiver vacilando, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Isso é novo swing, bacana o forró, bebezinho Tem que respeitar os dinheiros Aquele lixou e roda e tecla, bora Meu parceiro DJ Ingo Souza, promotos e eventos, Alto Parnaíba Aqui é banda novo swing, diretamente do meu Piauí, rapaz Deixa o novo swing tocar aí, deixa o novo swing tocar Elas não podem ouvir, elas não podem ver Caixas paredão que já quer descer Elas não podem ouvir, elas não podem ver Caixas e paredão que já quer descer As vaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? E as vaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? This is the rhythm of my life Oh yeah Oh yeah Isso é novo swing Tem que respeitar os dinheiros Aquele lixou e roda e tecla O bandinha velha boa, meu parceiro Peba Produções e Eventos Em Alto Parnaíba Elas não podem ouvir, elas não podem ver Caixas e paredão que já quer descer Elas não podem ouvir, elas não podem ver Caixas e paredão que já quer descer As vaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? As vaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o que? Do susto vindo my life Oh yeah O parceiro DJ Igo Souza, promotor e eventos E Alto Parnaíba Deixando alguns swings tocar nesse mundão aí, meu Deus Oh yeah Oh yeah Do susto vindo my life Do susto vindo my life Oh DJ Vinicius Alô Reginaldo Diamante Clube Ela me cortou de espora Me jogou debaixo da sola da porta Coração de um vaqueiro Ela se corta, se corta, se corta Deu um trato e foi embora E não ficou pro café Pisou no meu coração E não tira o pé, tira o pé, tira o pé Sempre fui um bom lançador Onde eu jogava o meu lanço Era lançada certeira Mulher anda faceira Joguei ela em meus braços No dia de vaquejada Fui pego desprevenido Tava de boa na mesa Chegou uma vaqueira E falou no meu ouvido O vaqueiro perdeu Quem não te quer sou eu Ela me cortou de espora E jogou debaixo da sola da porta Coração do vaqueiro Ela se corta, se corta, se corta Deu um trato e foi embora E não ficou pro café Pisou no meu coração E não tira o pé, tira o pé, tira o pé Meu parceiro é o Thiago Alô, Thiaguinho do Palio, meu irmãozinho Novo swing aí, ó Sempre fui um bom lançador Onde eu jogava o meu lanço Era lançada certeira Mulher anda faceira Joguei ela em meus braços No dia de vaquejada Foi pego desprevenido Tava de boa na mesa Chegou uma vaqueira E falou no meu ouvido O vaqueiro perdeu Quem não te quer sou eu Ela me cortou de espora E jogou debaixo da sola da porta Coração do vaqueiro Ela se corta, se corta, se corta Deu um trato e foi embora E não ficou pro café Pisou no meu coração E não tira o pé, tira o pé, tira o pé Isso é E separando a novo swing Aquele lixou e rone teclas Ao vivo Meu parceiro Thiago do Palio, meu irmãozinho Essa aí é a pancada, rapaz Essa aqui eu dedico especial pro meu parceiro Nenê do Paredão Pessoal de São Timas aí, ó Pessoal do Regalo Pessoal dos Paus Alô, meus juboés Meu Parnaguá, Riacho Frio São Gonçalo do Gorguei Alô, DJ Vinícius Aqui é banda novo swing, viu, nego? Lili Show e rone teclas 899-99-2804-77 899-8148-7959 Chama a banda novo swing Que a gente vai fazer o forrozão pra vocês dançar Até de manhã Alô, meu alto Parnaíba Santa Filomena, pessoa do Brasília, DF Bora dançar a forró, bora dançar a forró Desse jeito aí, ó Ó a moída Pessoal do meu capaceiro Alô, Vila Nova Alô, minha Cristalândia Essa aqui é pra todos que tem um paredão de som Aumenta o som aí Deixa a banda novo swing tocar, forró Vai Banda novo swing Oh swing Banda novo swing também toca pra comer água, bebezinho Meu parceiro áudio mix Aumenta o paredão aí, deixa novo swing tocar E tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão E de uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é fibula Ao mesmo tempo você molde e depois minha sobra Pegou as minhas malas e me põe pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo E não sabia se lado que eu tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas 89981-487959 Chama novo swing que a gente vai, neguinho Não dá mais pra aceitar, você é fibula Ao mesmo tempo você molde e depois minha sobra Pegou as minhas malas e me põe pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia se lado que eu tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Bora comer água, bebezinho Que você é novo swing ao vivo Aqui é Lily Show e Rony Pegla Chama Te entreguei minha vida Confiei, enchei em suas mãos Pensei que fosse um anjo Mas fui por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser mulher de momentos Me enganou ainda mais Ficou com meus sentimentos Vou querer agir assim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser mulher de momentos Você me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Não vou querer agir assim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara E aí Agir assim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara Bota novo o swing Bora comer água, meu povo Meu primo eugênio Essa é pra comer água, né Aumenta o som aí, vai Arrocha Atacadão Mega Farma Em nome de minha patroa Rafaela Meu patrão Ricardo Aqui é Banda Novo Swig E lixou e rode teclas Ao vivo Quem diz como é que está aí em Nova York Aqui a pente fria talvez vai pro norte Sou amanhã, sou amanhã E hoje me desejo sorte 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 E Deus Batei saudade do seu medo de avião Da nossa brincadeira rolando no chão Um jeito engraçado de pronunciar I love you baby, nós vamos te deixar Se bater saudade ser bonda Se doer por dentro não chora É o meu coração gritando agora Você Se bater saudade ser bonda Se doer por dentro não chora É o meu coração gritando agora Você Se bater saudade ser bonda Se doer por dentro não chora É o meu coração gritando agora Você Se bater saudade ser bonda Se doer por dentro não chora É o meu coração gritando agora É outra história Aqui é Banda Novo Swing Ataca do Mega Farma E me bateu saudade do seu medo de avião Da nossa brincadeira rolando no chão Um jeito engraçado de pronunciar I love you baby, nós vamos te deixar É o meu coração gritando agora Você Se bater saudade ser bonda Se doer por dentro não chora É o meu coração gritando agora Você Se bater saudade ser bonda Se doer por dentro não chora É o meu coração gritando agora Você Se bater saudade ser bonda Se doer por dentro não chora Tá mais do que provar Que esse nosso amor É outra história Aqui é Banda Novo Swing Lili Show e Rony Teclas ao vivo Tem que respeitar os meninos de frente moço Já 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 Tchau